Você sabia que os Gideões Missionários da Última Hora estão há 43 anos fazendo missões ao redor do mundo? Isso mesmo, 43 anos de obra missionária, realizando a vontade de Deus, o ídio do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem os Gideões apenas pelo Congresso Internacional, que é realizado na cidade de Camboriú, conhecida como a Capital das Missões. Mas não sabem o tamanho que é essa obra fora do Congresso. Podemos dizer que o Gideões é muito mais do que apenas um Congresso de 10 dias. É uma obra missionária com mais de mil famílias de missionários sustentadas em 21 países. O Congresso é apenas um encontro realizado todos os anos para reunir os apaixonados por missões e conscientizar as pessoas sobre a urgência de fazermos missões, pois sabemos que missões está no coração de Deus. Com 43 anos de obra missionária, podemos afirmar que esta obra é de Deus. Centenas de milhares de almas já foram salvas e muitos projetos estão em ação ininterruptamente. Os Gideões contam com um grande exército de fiéis contribuintes que mantêm essa obra, pois reconhecem o lindo trabalho de missões que está sendo feito nos quatro cantos do mundo. Essa obra nunca vai parar. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, seguiremos com o nosso lema. Unir o Brasil para evangelizar o mundo, pois jamais poderemos chegar ao céu de mãos vazias. Vamos realizar aquilo que Jesus nos ordenou. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Se você não pode ir ao campo missionário, a sua contribuição pode ajudar o missionário a ir adiante para ganhar mais almas para o reino de Deus. Seja um Gideão contribuinte. Missões se faz agora ou nunca mais. Gideões, apressai-vos que há sinais de esperança em meio a uma humanidade corrompida, sofredora e sem Deus. Gideões, apressai-vos que há! A CIDADE NO BRASIL Saudamos o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo de número 18. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 18. Enquanto você localiza o texto sagrado de 1 Samuel 4, 18. Eu quero magnificar a Jesus pela oportunidade a mim facultada de mais uma vez poder fazer uso das Sagradas Escrituras neste lugar. Quero magnificar a Deus, agradecer ao pastor Zilmar Miguel pelo convite, pastor Adriano Melo, toda a diretoria dos Gideões. É um prazer poder, uma vez mais, estar aqui para servir com a Palavra de Deus. Trago comigo o abraço do meu pastor, pastor Newton dos Santos, presidente da Assembleia de Deus em Blumenau, presidente da nossa convenção, ao pastor Zilmar, ao pastor Adriano, toda a diretoria, toda a igreja de Camboriú. É um prazer, nosso muito obrigado. Louvar a Deus por alguns amigos que estão conosco, pastor Anderson Macharetti, pastor Angélica, presidentes da Assembleia de Deus Esplandecer e Mogi Guaçu, interior de São Paulo, vieram de lá para cooperar com a gente. Deus abençoe, casal de amigos. Pastor Anderson, também, que veio ali de Guarulhos. Pastor Welton Júnior, representando aí, pastor Welton Júnior, CGADB, a nossa convenção nacional, que são amigos, sempre estamos ali ministrando com eles. Deus abençoe, pastor Anderson, seu digno amigo também, pastor. É um prazer poder ter aqui essas pessoas de tão longe, para somar no reino de Deus conosco. Deus abençoe também, pastor Leonel Cardoso, grande amigo, pregador, homem de Deus, e sempre está conosco aí na oração, na busca ao Senhor. Pastor Regis, todos os pastores que aqui estão, prazer poder tê-los aqui. E louvar a Deus também pela minha família, minha esposa, minha princesa, minha rosa, minha flor, meu diamante, cantora Rosane Matos. Minhas filhas, Daniela e Débora. Deus abençoe o Luíde, que está conosco também. A todos que aqui estão, para nós é uma honra imensa. Doutor Maicon Fagundes, Deus abençoe também a vida dos servos de Deus. É uma alegria estar aqui. Eu tenho uma palavra de Deus, ao teu coração. Quem aqui quer ouvir a palavra de Deus? Primeiro Samuel 4, 18, diz assim. E sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel quarenta anos. E estando sua nora, mulher de Phineas, grávida, próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu a luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. E chamou o menino e acabou, dizendo, Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, por causa de seu sogro e de seu marido, e disse, De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Quem pode glorificar a Jesus por esta palavra? Aperte a mão de quem está do seu lado e diga assim, Se tu não gosta de fogo, tu vai passar mal daqui a alguns minutos. Pode tomar o seu assento. Queridos irmãos e distintos amigos, nós estamos diante de um texto sagrado, que expressa-nos uma das maiores percas e perdas de Israel, que fora não apenas a guerra, mas principalmente a arca de Deus que representa a sua presença. Israel perde a guerra, mas a esposa de Phineas termina enfatizando a perca da arca da aliança, que representava a presença de Deus em Israel. Uma sequência catastrófica aqui, notícias de perca de guerra da arca, notícias de mortes, Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre, ela dará luz a um filho, a sua nora, esposa de Phineas, mas por três vezes ela enfatiza, a glória de Deus foi tomada, a glória de Deus foi levada, a glória de Deus foi levada a presa. No ano de 2021, eu passei uma grande provação, uma prova muito grande, em que eu vi o inferno inteiro se levantar contra a minha vida, a Bíblia diz que existem os dias maus, e eu confesso que não foi dia mau, foi meses mau, em que eu só venci naqueles momentos tenebrosos e terribelíssimos, por causa da presença de Deus na minha vida. Quarenta dias de jejum, três dias e três noites no monte, chora e ora e guerreia e batalha contra o inferno, e havia momentos que a gente só precisava de alguém, para dar um abraço e chorar com a gente, porque existem momentos, que são dias maus, são meses maus, de grandes provações que passamos na face da terra, porque o diabo não gosta de nós, mas uma coisa eu te digo, meu irmão, minha irmã, você pode perder guerra, você pode perder batalha, você pode perder bens, você pode perder carro, você pode perder casa, você pode perder dinheiro, mas nunca perca a presença de Deus. Aperte a mão de quem está do seu lado e diga assim, você pode perder tudo, menos a presença de Deus. O mais importante aqui não foi a perca da guerra, porque quando se perdia a guerra, se perdia a autoridade, se perdia a moral, eram sujeitados aos inimigos, perdia-se despojos, o que mais importante foi aqui de perca e perda, foi a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Observe que ela enfatiza salientemente, ela dar a luz a um filho, e pela cultura judaica, se aprende que uma das maiores honras de uma mulher, naquela era e época, era dar a luz, a dar a luz, a segunda maior honra, era dar a luz a um filho homem. E mesmo com esta notícia de felicidade, ela não fez caso disso. E ainda coloca o nome do menino antes de morrer, de Icabó ou Icabóde, que significa foi-se a glória de Deus. Todas as vezes que alguém diz Icabó, vem cá, Icabó, vai lá, Icabó, vem aqui, estava dizendo foi-se a glória de Deus, foi-se a glória de Deus, foi-se a glória de Deus. Para eu entender o que era esta arca. A primeira vez que ela foi vista, foi vista por Moisés no céu, quando Deus lhe deu uma visão, quando o mesmo orou, 40 dias e 40 noites. Moisés viu a arca da aliança, a glória de Deus, e Deus disse, vai construir para mim, não tem condições. Deus disse, eu capacito alguém, eu vou ungir alguém para construir. E Deus ungiu para construir a arca dos homens. E esta arca era uma arca sagrada, onde Deus disse, eu vou me manifestar no meio do povo de Deus. A arca foi construída, sobre ela tinha dois anjos, com suas asas em riste, um para o outro e para cima, e olhando para o pórtico que era a tampa, ou seja, o propiciatório. Esta arca era um caixote, feito de madeira de acássia, revestido em ouro puro por dentro e por fora. E a glória do Senhor estava nesta arca. No meio dos anjos, ali havia um espaço, onde a glória de Deus se manifestava. Duas varas para ser carregada apenas pelos levitas. Ninguém mais podia olhar, ninguém mais podia tocar nesta arca. Porque ela era terrível, temível, sagrada. Esta arca, era chamada de arca do concerto, arca da aliança, arca da glória, arca da presença de Deus. E Deus se manifestava, no meio dela. Deus mandou construir esta arca sagrada, para andar no meio do seu povo, e esta arca tinha várias utilidades, dentre elas, da vitória na guerra. Com a arca se abriu o rio Jordão. A arca estava lá, quando as muralhas de Jericó caíram. A arca da aliança, na casa de Obedidão, trouxe prosperidade. Nas mãos dos inimigos, ela causava doenças e catástrofes. Esta arca, ela era algo valiosíssimo. Cada anjo, 32 quilos de quilo, de ouro, 18 quilates. O valor dela era de milhões. Dentro dela, tinham três utensílios sagrados, que Deus mandou colocar lá dentro. Esta arca, era uma arca, que lá dentro tinha as tábuas da lei, uma concha com o manado deserto, e a vara de arão, que florescera sobrenaturalmente. Três, coisas, sagradas. E eu quero falar sobre estas três coisas, nesta tarde, estes três utensílios sagrados, que estavam dentro da arca da aliança. É tão interessante, queridos, que dentro desta arca, ela tinha também outras coisas. como dois lados pequenos, um lado com o rosto de homem, que fala, dos 30 anos que Jesus não apareceu, do outro lado, um rosto de boi, que fala dos três anos e meio, que Jesus veio e completou a obra da salvação, do outro lado maior da arca, uma águia com doze pedras, e do outro lado maior, um leão, o rosto de um leão, a águia com doze pedras, fala que Deus vê todas as coisas, e a sua onisciência, e o rosto de leão, diz que ele virá para reinar, para a glória de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. No fundo, o mosaico com doze pedras, brilhantes, mas na décima segunda, Deus disse, não, coloca uma corda, para a mesma ser colocada no sacerdote, dentro, na tampa, pelo lado de dentro, seiscentas e treze pedras de brilhantes, seiscentas e treze diretrizes, contra o pecado, para Israel. Esta arca, onde está pastor David? Uns dizem que ela está na Etiópia, outros dizem que ela foi arrebatada ao céu, outros dizem que ela está enterrada, embaixo de um templo sagrado, a verdade é que não se sabe dela, ela foi construída no século treze, antes de Cristo, e sumiu no século seis, antes de Cristo, quando foi Jerusalém, invadida pelos caldeus. Esta arca dentro dela, tinha três utensílios sagrados, as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus a Moisés. E este utensílio fala, da lei de Deus, da palavra de Deus, porque nós só estamos aqui neste congresso, por causa da palavra de Deus. Você só veio aqui, por causa da palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus. Os mandamentos, fala do não de Deus. E qual é a parte do não, que você não entendeu? Que tem muito crente hoje, que só quer ouvir o sim de Deus. Ah, porque Deus vai te dizer sim de manhã, sim de tarde, sim de noite, não. Tem hora que Deus diz não. E nós temos que amar o não de Deus, nós temos que honrar o não de Deus, nós temos que nos submeter ao não de Deus, nós temos que obedecer o não de Deus, nós temos que amar o não de Deus, porque o não de Deus te livra do perigo, o não de Deus te livra do pecado, o não de Deus te livra das garras de Satanás, o não de Deus te livra do inferno, o não de Deus te livra de uma eternidade, nas garras de Satanás. Ei, honre o não de Deus. O que as tábuas da lei representam para nós? o não de Deus. O não de Deus, a palavra de Deus, e a lei veio até Jesus. Jesus cumpriu a lei e disse, eu vos dou um novo mandamento. Ele cumpriu a lei, mas Ele nos deu um novo mandamento. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a lei de Deus para os nossos dias. Quantos aqui vão honrar a Jesus de Nazaré e os seus ensinamentos, pelo poder da palavra. Como eu disse, se você honrar a palavra, Deus te livrará do inferno. E já me perguntaram várias vezes, pastor David Matos, mas o inferno existe? Se o inferno não existisse, não teria sido necessário Jesus se despir da sua glória eterna, e se fazer carne e habitar no meio de nós. Se o inferno não existisse, não seria necessário Jesus vir a essa terra e ser traído por Judas Iscariotes, por causa de nós. Guspiram em seu rosto, Ele foi traído por causa de nós. Se o inferno não existisse, não teria sido necessário Ele ser trocado por Barrabás. Eles disseram, solte Barrabás e crucifique a Jesus. Se o inferno não existisse, Jesus não teria tido uma coroa cravada, de espinhos sobre a sua cabeça. Aqueles espinhos trouxeram dores inimagináveis no crânio de Jesus. Ei, queridos, se o inferno não existisse, não teria sido necessário Jesus sofrer uma quarentena menos uma. Trinta e nove chibatadas, em que o chicote tinha pedaços de chumbo e de osso, e quando o carrasco batia em Jesus, arrancava pedaços de carne de suas costas. Se o inferno não existisse, Jesus não teria sofrido todo esse vilimpêndio por mim e por você. E depois de ter sido chicoteado, colocaram sobre Ele um manto, que ainda fazia a dor aumentar ainda mais, sobre o seu corpo físico. Se o inferno não existisse, Jesus não teria carregado a cruz do Calvário, em seus ombros, e subido ao monte Caveira, ao monte Golgotha. Se o inferno não existisse, Jesus não teria caído com aquela cruz, e Sirimeu terá ajudado a carregar a cruz. Se o inferno não existisse, não teria sido necessário pregarem os pés do meu Jesus. Se o inferno não existisse, não teria sido necessário pregarem as mãos de Jesus Cristo, e levantá-lo na cruz do meio. Se o inferno não existisse, não teria sido necessário Jesus passar horas pendurado naquela cruz, e morreram por asfixia respiratória. Médicos dizem, que as horas de Jesus pendurado naquela cruz, foram dores inimagináveis. Os nervos dele esticaram como a corda de um violino, e as dores foram grandiosas. Pendurado na cruz, os músculos deram câimbras, e se enrijeceram, e aos poucos ele vai morrendo por asfixia respiratória. Se o inferno não existisse, Jesus não teria sofrido naquela cruz, onde embeberam uma esponja, em vinagre e féu. Esponja esta, que era usada para limpar as partes íntimas, das pessoas pastora de amor. Colocaram nos lábios de Jesus, para que ele fosse ainda mais torturado na cruz. Se o inferno não existisse, ele não teria morrido naquela cruz. O inferno existe, e Jesus morreu por mim e por você, na cruz. Só quem é grato, eu quero saber se tem crente aqui que é grato, por Jesus ter sofrido tudo isso na cruz. Levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Porque é impossível com a palavra dessa, tu não sente nada. Se tu não está sentindo nada com a palavra dessa, tu tem que ressuscitar espiritualmente. Porque esse é o verdadeiro evangelho, a verdadeira pregação. A verdadeira pregação é a cruz de Cristo. Sabe porquê que tem gente que não sente mais nada com a pregação como essa? Porque isso está ouvindo, receba a chave, receba carro, receba a benção, receba a vitória. Já está anestesiado com pregaçãozinha, de benção e de vitória, que já não sente mais nada, com a palavra da cruz. Quem veio aqui celebrar Jesus Quem veio aqui por causa de Jesus Eu quero ver quem veio aqui para adorar Jesus Aqui quem tem que ser adorado é Jesus Não é nome famoso Não é estrela humana Aqui a maior adoração é para Ele Lá na cruz Ele disse Está consumado Pastor Zilmar Quando Ele disse está consumado O inferno foi decretada a sua vitória Quando Ele disse está consumado Tudo que havia contra mim e a tua vida Jesus pagou na cruz do Calvário Ele morreu por mim Ele morreu por ti Ele morreu por nós Ele morreu pela igreja Ele morreu pelos nossos pecados Tudo aquilo que havia de condenação contra nós Jesus rasgou na cruz do Calvário Está pago Está livre Tetelestai Tetelestai colocava-se na porta do presidiário Quando Ele era solto Alguém ia lá visitar o preso Estava escrito Tetelestai Quer dizer está livre Nós estávamos presos pelo pecado Quando Jesus morreu na cruz Nós fomos livres Livres, livres, livres Livres, livres, livres Livres, 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 livres Cadê aqueles que são livres? Tábuas da lei É a palavra É Jesus O que mais tinha dentro daquela arca Uma concha com o maná do deserto E esse utensílio muito Me emociona E me chama a atenção Porque o maná por 39 anos E 8 meses Deus proverou o maná no deserto para Israel Mas chegou uma hora Que o maná cessou Antes do maná cessar Qual era a lei de Deus? Todo dia levanta cedo Para colher o maná Só que sempre tem uns preguiçosos Que não querem obedecer a lei de Deus Ia lá, pegava, colhia um monte De maná Entrava para dentro da tenda E dizia assim Os bobalhão vão acordar cedo amanhã Para colher o maná Mas eu não vou precisar Porque eu já colhi o maná Para a semana inteira Sempre tem uns que não querem obedecer No outro dia Despreguiçava Acordava mais tarde Os bobalhão pularam cedo Para colher o maná Eu vou lá no meu imbornal agora E vou pegar o maná Quando ele abriu o imbornal O maná estava podre O maná estava azedo O maná estava embolorado O maná estava apodrecido O maná estava azedado Porquê pastor? Porque tinha desobedecido a lei de Deus Cada dia tem que colher o seu maná O que pode tipificar maná? A palavra Todo dia você tem que comer a palavra Assim como tu come pão Toma café, almoça, janta Come Bíblia Come palavra É por isso que tem muito crente fraco por aí Porque já não come mais a palavra 24 horas na internet Não tem 5 minutos para ler a Bíblia Horas e horas navegando na internet Mas não navega mais no wi-fi do céu Na oração Tem muito crente hoje no tela Tem muito crente hoje Que não medita mais na palavra Não se alimenta da palavra Te alimenta da palavra Crente Quem é a palavra Quem é o maná Jesus Ele disse Eu sou o pão vivo descido do céu Quem se alimenta de Jesus tem vida Quem se alimenta dos ensinamentos de Jesus Nunca terá fome Maná Significa o que é isto O que pode Significar o maná O meu E o teu Coração Aperte a mão de quem está do seu lado Diga assim Agora aperta o cinto para decolar Como é que está o teu coração? Por que pastor? Você vai entender agora Porque o maná fora da arca apodrecia Mas a concha com o maná dentro da arca Pastor Zilmar Miguel Podia estar lá por dias, décadas, séculos, anos Quando se abria o propiciatório, a tampa O maná estava como se fosse colhido do dia Estava fresco Estava como se fosse colhido do dia O maná dentro da arca não apodrecia O maná dentro da arca não azedava O maná dentro da arca não embolorava O maná dentro da arca não tinha como azedar, apodrecer, embolorar, bichar Sabe por quê? Porque o maná estava dentro da presença de Deus Tudo aquilo que está dentro da presença de Deus Não embolora, não apodrece O diabo não consegue apodrecer Crentes que estão na presença de Deus Crentes cheios da presença de Deus O diabo não consegue azedar O diabo não consegue embolorar Invejoso não consegue embolorar Azedar e apodrecer O coração de crente que está cheio da presença de Deus Coração de crente cheio da presença de Deus Calúnia não azeda Fofoca não azeda Crítica não azeda Perseguição não azeda Murmuração não azeda Contrariedade não azeda Não consegue apodrecer um crente cheio da presença de Deus Porque quem vive uma vida cheia da presença Tem um coração perdoador Tem um coração limpo Tem um coração puro Tem um coração cheio da presença do eterno Levante a mão para o céu Tudo que o diabo quer é te azedar Tudo que o diabo quer é te embolorar Tudo que o diabo quer é apodrecer o teu coração Para tu não subir para o céu Levante a mão porque isso é sério Levante a mão para adorar Porque o diabo não vai te azedar O diabo não vai te apodrecer O diabo não vai embolorar o teu coração O diabo não vai estragar o teu coração O diabo não vai bichar o teu coração O diabo não vai contaminar o teu coração O teu coração vai permanecer limpo O teu coração vai permanecer puro O teu coração vai permanecer intacto Conservado Na presença de Deus Se mantenha firme Por maiores que sejam As provações que você passe Quantos já não estão no meio de nós Quantos que o diabo conseguiu Azedar, apodrecer o coração Quantos que estão afastados Desviados e até apostatados Da fé Mas você está aqui Porque a presença de Deus Te conservou É a presença de Deus Que te fortalece É a presença de Deus Que te renova É a presença de Deus Que te levanta É a presença de Deus Que te alegra É a presença de Deus Que te anima É a presença de Deus Que trouxe você a este lugar Nesta tarde É a presença de Deus Que te reveste Para você continuar Mais uma milha Na presença do Eterno E as promessas do Senhor Estão de pé na tua vida Quem crê glorifica Terceiro tecilho sagrado A vara de arão Que florescera sobrenaturalmente Deus mandou colocar Dentro da arca E aqui o negócio é forte Porque quando eu li Que Deus mandou colocar A vara de arão Dentro da arca Eu chorei Por que chorou pastor Porque eu aprendi Que Deus valoriza Chamada Deus valoriza Ministério Deus valoriza Missionários O trabalho Que vocês prestam Para o Senhor Deus valoriza Pastor Zilmar Pastor Inês O nosso chamado O nosso ministério O que você faz Para Deus aqui na terra Não é em vão Deus valoriza A tua chamada Não desista Porque Deus valoriza O teu trabalho Para ele E aqui na terra Haverá galardão no céu Haverá coroa Haverá recompensa Quem aqui quer receber Galardão no céu Da obra que você desenvolve Para ele aqui na terra Por que a vara de arão Porque quando Deus disse A Moisés Separa arão Para trabalhar com você Levantou Uma multidão De gente Com pedras Nas mãos Rebeldes Não É família Que arão Pode ser um de nós Tem tanta gente Aqui que podia ser Por que que ele está Colocando arão Arão é irmão dele É xunxa É família Deus disse Eles estão duvidando Então Manda cada um Trazer suas varas Ou galhos Enterra todas as varas E aquela que florescer Será aquele a quem Eu escolhi A vara vai florescer Todos trouxeram as varas Tava o tão rebelde Que queria pedrejar Moisés Mas trouxeram as varas Mas trouxeram as varas Enterraram as varas No deserto Que chove Só duas vezes por ano Negócio terrível Quando enterraram Todas as doze varas Deus disse Vem amanhã Vem amanhã Porque aquele a quem Eu escolhi A vara vai florescer De um dia para o outro No outro dia Onze varas Não floresceram Mas a vara de arão Quando foram tirar A vara de arão Estava florida E ainda tinha amêndoas Para a glória de Deus Além de florescer Frutificou Vara de invejoso Não floresce Vara de rebelde Não floresce Vara de duvidoso Não floresce Vara de quem Não tem chamada de Deus Não é escolhido por Deus E quer tomar o lugar De quem Deus escolheu Não vai florescer Pode fazer de tudo Mas não vai florescer Porque é por inveja Não vai florescer Porque é por ciúmes Não vai florescer Porque é duvidoso Não vai florescer Porque é rebelde Não vai florescer Porque quer levar Na mão grande Não vai florescer Porque quer levar vantagem Não vai florescer Porque quer dar um jeitinho Não vai florescer Porque é covarde E vara de covarde Não floresce Só floresce Vara de quem Deus Chamou Eu quero saber Eu quero saber Se aqui tem crente Que Deus chamou Cadê, cadê Cadê os crentes Que Deus chamou Aperte a mão De quem está Do seu lado E diga Teu ministério Vai florescer Tua chamada Vai florescer Florescer Além de florescer Deu amêndoas Porque quem Deus chama Deus confirma Quem Deus Não chama Morre Seca A vara Fica tranquilo Fica tranquila Com os rebeldes E invejosos Eles terão Que ver O teu ministério Florescer A tua chamada Florescerá Vai florescer Tua chamada Vai florescer Os teus sonhos Vai florescer Os teus planos Vai florescer Os teus projetos Missionários O campo missionário Vai florescer As almas Irão se converter As almas Irão aceitar A Jesus As almas Irão se reconciliar Jesus vai batizar Com o Espírito Santo Lá no campo missionário Ei lá na tua congregação A tua congregação Vai florescer O teu ponto De pregação Vai florescer A tua presidência Vai florescer Teu ministério De louvor Vai florescer Teu ministério De pregação Vai florescer Teu ministério Do ensino Vai florescer O teu ministério Pastoral Vai florescer Vai florescer Vai florescer Eu disse que vai florescer Não vai secar Não vai falir Não vai morrer Tua chamada E teu ministério Vai florescer Quando você tem chamada Floresce Mesmo sem apoio Mesmo de barra de inveja Ciúme Perseguição Em pedrada Calúnia Calúnia Falsidade E tudo mais Vai florescer Porque quem te chamou Foi Deus Quem te chamou Foi Deus Quem te chamou Foi Deus Aperte a mão De quem está Do seu lado E diga assim Aguenta firme Aguenta prova Aguenta prova Aguenta luta Aguenta pedrada Aguenta tudo Aguenta firme Porque vai florescer Vai florescer Quando você tem chamada Floresce Quando você honra A presença de Deus Tudo prospera Eu encerro dizendo Que houve um homem Que provou Da prosperidade De Deus Na casa dele Chamado Obede Quando perguntaram Tem espaço Para a presença De Deus Na tua casa Obede Ele disse Tem Na minha casa Tem espaço Para a presença De Deus Na minha casa Tem lugar Privilegiado Para a presença De Deus Tem espaço Para a presença De Deus Na tua casa Aí tem 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 espaço Para a presença De Deus Na tua casa Aí tem 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 Ou só Tem tido Espaço Para a netflix E tantas outras Nets por aí Tem que ter Espaço Para a presença Tem que ter Oração Tem que ter Culto no lar Tem que ter Espaço Para a presença De Deus Na tua casa No teu casamento Na tua vida Na tua chamada No teu ministério Na casa de Obed e Edom tinha espaço para a presença de Deus E a presença de Deus era reverenciada A presença entrou lá As terras eram frutíferas A família era doente Os animais não procriavam As árvores não frutificavam Quando a presença de Deus entrou na casa de Obed e Edom Ele honrou a presença A enfermidade foi curada As terras que não produziam começaram a produzir As árvores que não frutificavam começaram a frutificar Tudo começou a prosperar na casa de Obed e Edom Porque ele honrou a presença de Deus em primeiro lugar Fique de pé comigo nesta tarde Honra a presença de Deus Honre mais a presença de Deus do que a presença de homens Honre mais a presença de Deus do que a presença de dinheiro De poder, de fama, de nome Honre mais a presença de Deus do que qualquer coisa na face dessa terra E Deus fará o teu ministério florescer Deus fará a tua chamada florescer A vara de arão além de florescer deu amêndoas Vai frutificar na tua vida O Teu chamado e o Teu ministério, a presença de Deus fez frutificar na vida de Obededor. Quem acredita na frutificação. Quando Deus me chamou, a minha vida é um milagre de Deus, em todos os sentidos. Hoje eu sou um pastor que viaja o Brasil e nações pregando a Palavra de Deus. Deus me dá mais de 3 mil almas por ano, mais de 4 mil pessoas batizadas com o Espírito Santo no meu ministério por ano. Dezenas de nações, vários lugares do mundo. E você pode olhar para mim e dizer, mas pastor David, você veio de uma família nobre? Não, minha família era mais pobre, pobre de uma Hedersi. Cresci sem pai. Vou repetir, eu cresci sem pai. Eu cresci sem pai. Minha mãe faleceu pastor, eu tinha apenas 8 anos de idade, eu sou órfão de mãe. Quando eu cheguei aqui em Camboriú a primeira vez. A senhora me deu a pai do senhor, colocou a mão no meu rosto e me chamou de filho. Eu chorei. Eu senti muito amor na sua vida. Bendita é a igreja que tem a senhora por pastora. Só quem perdeu a mãe aos 8 anos de idade sabe o que é isso. Quando você recebe um carinho de mãe, o teu coração bate mais forte. Fui adotado por uns parentes, mas antes de ser adotado, pastor Zilmar quando eu chorava debruçado sobre o caixão da minha mãe. Em Lages, no bairro Coral. Morei ali, nasci no bairro popular, bairro Coral, foi ali que eu cresci. Eu chorando sobre o caixão da minha mãe. Eu ouvia pessoas dizendo velório. Vai morrer na mão da polícia e vai morrer na mão de traficante. Porque é o fim de todos os adolescentes e jovens dessa rua e desse bairro. E tudo que o David tem, está dentro desse caixão. Chorando a morte da minha mãe. Eu pude ouvir pessoas dizer que eu ia morrer na mão da polícia e morrer na mão do traficante. Meses depois, família me adotou. Eram crentes da Assembleia de Deus. E eu aceitei Jesus com oito anos de idade para a glória de Deus. Disseram que o meu ministério ia morrer, que eu ia secar, que eu ia morrer no velor da minha mãe. Mas Deus fez a minha vida florescer. O meu ministério florescer. A minha chamada florescer. Deus me deu uma esposa, duas filhas que adoram ao Senhor. Viajo Brasil e nações, pastor, conferencista a nível nacional e internacional. Quem faz isso, pastor Jesus? Mais de 150 milhões de visualizações em vídeos no Facebook. Quem faz isso, pastor Jesus? Milhares de almas para Jesus. Em todos os meus 23 anos de ministério. Desde os 15 anos de idade eu pego a palavra. Quem quer ver o seu ministério florescer. Levante a mão para o céu e dê um minuto de glória para ele agora. Quem quer ver o seu ministério florescer. Quem quer ver o seu ministério frutificar. Saia do teu lugar e venha à frente desse altar agora. Pastor, eu quero que o meu ministério floresce. Eu quero que o meu ministério frutifique. Saia do teu lugar e venha. Quem não é batizado com o Espírito Santo. Vem para frente e levanta a mão. Quem não é batizado, batizada com o Espírito Santo. Vem para frente e levanta a mão. Só quem não é batizado, batizada com o Espírito Santo. Vem para frente e fica com a mão levantada. Quem faz tempo que não fala em línguas também. Sai do lugar e vem. A arca ninguém sabe onde é que ela está. Mas a presença de Deus está aqui. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele vai batizar agora. Ele vai renovar agora. Quem não é batizado com o Espírito Santo. Corre aqui para frente. Levante a mão. Vem aqui e levante a mão. Quem faz tempo que não fala em línguas. Corre aqui para frente e levante a mão também. Vem que nós vamos orar. Jesus vai mandar fogo. Para você falar língua de fogo. Para você ser renovado. Para você ser renovada. E eu quero orar por você que quer aceitar Jesus e reconciliar também. Quem quer aceitar Jesus e reconciliar. Vem para frente e coloca a mão no coração assim. Que aí eu vou saber que você quer aceitar Jesus. Sai do lugar e vem. 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 Eu quero pedir que se tenha obreiros aí embaixo. E até aqui em cima. Que falem línguas e orem línguas. Irmãs e irmãos. Eu vou precisar da ajuda de vocês para orar pelas pessoas que estão com a mão levantada. Quem está com a mão levantada. É porque quer receber o batismo com o Espírito Santo. Quem crê que a presença de Deus está aqui? Quem crê? Quem crê que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo de Deus. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos. Jesus batizou mais de 200 pessoas com o Espírito Santo lá. Inclusive crianças. Quinze almas aceitaram a Jesus lá na América. E o mesmo Jesus está aqui. Quem crê que Jesus é fiel. Levante a tua mão para o céu. Nós vamos orar agora. Igreja estenda as mãos para cá. Alaba shurikandarabahai. De kolmanaya suriandaramashai. Quem não é batizado com o Espírito Santo. Levante a mão assim. E eu quero que as pessoas me ajudem aqui. Alguém que se quiser vir aqui entrar no meio e orar ali. Por favor faça isso. Irmãs que são canela de fogo. Sai do lugar e vem ajudar a orar pelas irmãs que estão com a mão levantada. Que não são batizadas com o Espírito Santo de Deus. Deus Pai. O Espírito do Senhor é sobre mim. Pois que ame um giro. Para pregar e para ministrar. Derrama do teu Espírito Santo agora. Sobre eles e elas ó Senhor. E batiza cada um com teu Santo Espírito. Porque nesta hora a arca já não existe mais. Mas o teu Espírito Santo foi enviado por Jesus. O Consolador estará aqui. E em nome de Jesus o Nazareno. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Jesus já começou a batizar ali. Eu já estou vendo um irmão sendo batizado aqui. Tem outra irmã falando em línguas aqui. Tem um Senhor de joelhos sendo batizado com o Espírito Santo. Gideões é poder de Deus. Gideões é salvação de almas. Gideões é batismo com o Espírito Santo. Receba, 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 receba. Já tem gente sendo arrebatada pelo poder. Alaba, 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 alaba. Receba, 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 receba. Tem uma jovem sendo batizada ali. Pastor Zilmar. Orianda, alaba, 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 alaba. Rabaianda, rabai. Pastor Leonel Cardoso vem orar para Jesus batizar. Oriandala Baixandaraia Senhor meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus agora Começa a batizar com o Teu Espírito Santo Tu estás aqui Neste lugar Se há um coração contrito Senhor e sedento Agora Pai em nome de Jesus Batiza agora Agora, 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 agora 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 Receba agora Esta unção do Espírito Jesus está batizando Neste lugar Urabacandaraia Uramandai Tchokei vaidei Urababaxandai Urimicalamashurabacandarai Uramandou 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 acai Urabaxatou opacá Urapapandou Uramandarai Urapapandou a mandaraia Urapapandou a mandaraia Receba aí atrás Receba aí atrás Receba aí Impáquido da glória Receba agora Agora, 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 agora O céu já se abriu sobre nós A glória já chegou Pastor Anderson Pastor Anderson Ora para Jesus batizar Olha, derrama Jesus, derrama Espírito Santo Vai deramando Vai enchendo Vai levantando vidas Vai levantando Ministérios Nesta tarde Por intermédio do teu Espírito Derrama fogo Derrama poder Derrama Espírito Santo De Deus Levanta com teu poder Levanta com teu Espírito E uma vez mais Glorifica 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 O teu nome Já tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Ali, ó Batizada Ou Quinze Dezesseis Dezessete Outro jovem caiu lá agora Batizado Dezoito Dezenove Vinte Ali atrás Tem mais uma Recebendo Pastor Anderson Ora pra Jesus Curar Senhor Deus e Pai Nesse momento Eu apresento Essas vidas Nas tuas mãos Senhor Aqueles que estão Enfermo Cura agora Em nome de Jesus Meu Deus querido Eu creio na unção Do teu Espírito Que está sobre nós Meu Deus Repreenda Toda enfermidade Toda enfermidade Liberta Meu Deus Quem precisa ser liberto Meu Deus E cura Meu Deus Cura agora Em nome de Jesus Entra com providência Aqueles que estão também Pelas redes sociais Liberta Cura agora Meu Deus Agora em nome de Jesus Nós repreendemos Meu Deus Todo mal Meu Deus Nós oramos Cremos no teu milagre Cremos Meu Deus querido Que o Senhor Que o Senhor está entrando Agora nessa saúde Meu Deus Nesse irmão Nessa irmã Dando saúde Meu Deus Entra Meu Deus Com providência Nesta vida Em nome de Jesus Mais de vinte batizados Mais um ali Vinte e um Levante a mão Para o céu Igreja Porque Jesus Vai operar Pela internet Agora me disse O Espírito Santo Levante todas as mãos Para o céu Agora Jesus vai pegar A gente Pelas redes sociais Agora Pelas rádios Vai haver cura Vai haver milagre Vai haver salvação De almas Agora Quem está assistindo Pela internet Confirme a cura Que vai acontecer Aí agora Na tua vida O milagre Que vai acontecer Aí agora Na tua vida Mande mensagem No celular Dos gideões Nós vamos orar Aqui agora E quem quer aceitar Jesus Escreva no chat Das redes sociais Aí agora Alabaxanda Candarábia Em o nome De Jesus O Nazareno Nós oramos Agora Para quem está Enfermo Assistindo agora Pelo Facebook Pelo Youtube Pelo Instagram Pessoas que estão Assistindo Ou ouvindo Ou ouvindo Pelas rádios Pelas redes sociais Pelas redes sociais Pela onda sonora Das rádios Receba milagre Receba cura Receba poder Receba uma língua De fogo Para você falar Receba a presença De Deus Onde quer que você esteja No Brasil Ou nas nações Seja cheio Seja cheia Receba cura Receba milagre Em nome de Jesus E eu quero perguntar Se tem alma Para Jesus Aqui essa tarde Tem alguém Para Jesus Levante a mão Nas redes sociais Se manifeste Quem quer aceitar Jesus Quem quer reconciliar Com Jesus Levante a mão Para o céu Nós vamos orar O senhor quer Glória a Jesus Levante a mão Quem quer aceitar Jesus O senhor quer aceitar Jesus Dê um passo Mais a frente Isso Tenha uma alma Para Jesus Pastor Zilmar Essa aqui Está aceitando Jesus Também Glória Adore a Deus Igreja Que Jesus Está salvando Já tem uma alma Para Jesus Tem outro ali Com a mão levantada Quem mais Quer aceitar Jesus Levante a mão Vem a frente Nós vamos orar Por vocês agora Igreja Estenda as mãos Para cá Vamos orar Pelas almas Que estão aceitando Jesus Pelas redes sociais Pela rádio E aqui na frente Do altar Agora Grande Deus Pai Em nome de Jesus Perdoa os pecados Agora Lava com o teu sangue Que tu derramou Na cruz Como foi pregado Aqui nessa tarde Jesus O senhor Derramou todo O teu sangue Naquela cruz Para nos salvar Da condenação Do inferno E da morte Perdoa Lava Purifica E abençoa Meu Deus Em nome de Jesus O Nazareno Assim oramos E te agradecemos Por todos Que o senhor Batizou Com o Espírito Santo Mais de vinte Batizados Várias almas Para Cristo E o teu nome Seja glorificado Quem pode Levantar a mão E dar um brado